Olá pessoal do canal Shop das Máquinas, bem-vindos ao canal Shop das Máquinas, aqui você aprende de verdade. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo para poder receber dicas importantes. E o que nós vamos aprender hoje? Hoje nós vamos aprender sobre máquina de costura que já está apertado o máximo, o ponto, o tensor está no máximo e a máquina não dá regulagem. Por que isso acontece? É muito simples, é muito fácil de resolver. Eu vou explicar para você aqui agora em poucos minutos como resolver esse problema, tá bom? Então assiste até o final para poder entender, tá bom? Se não assistiu até o final não vai entender. Então vamos lá ao passo a passo. Essa regra serve para todas as máquinas de costura cinja que trabalham com esse tipo de tensor aqui, tá? O tensor aqui na frente desse sistema. Os antigos também acontecem, mas eu tenho outro vídeo aí que explica dos antigos. Se sua máquina foi Eugênio, Janome, Brother, tem outras máquinas Eugênio aí no vídeo que é igualzinho das Janome e da Brother. Assiste as outras aulas aí na playlist, tá? Escreve-se aqui, vai na playlist e assiste lá que tem das outras modelos, tá? Mas, Singer, todas que trabalham com esse sistema de tensor, é essa regulagem, tá? Então o que acontece que faz com que a máquina aperte no último e não dá regulagem? Você já apertou tudo que tinha que dar e a máquina não dá a regulagem do ponto. Aí no outro canal tem um vídeo inteiro explicando como eu regula o ponto. Aí você fez lá o que eu ensinei no vídeo e não resolveu. Vamos resolver agora. O que acontece aqui, ó? Eu vou desmontar esse tensor. Para desmontar esse tensor, olha, eu vou colocar uma chave de fenda aqui dentro, nesse pininho aqui, ó, e vou alavanquear ele para fora para ele desencaixar a tampa. Aí, desencaixei a tampa. Agora eu vou remover aqui, olha, o botão. O botão é só fazer assim que ele desencaixa, ó. Olha aqui por que a máquina não dá regulagem de ponto, ó. Tá vendo? Ela junta linhas dentro do tensor e o tensor para de funcionar. Então por isso que ela não dá regulagem de ponto. Aí nós vamos desmontar o tensor para poder fazer esse conserto dela. Como que eu desmonto esse tensor? É simples, ó. Eu vou colocar a mão aqui atrás para não cair a porquinha, mas eu posso retirar o tensor inteiro e fora. Se quiser retirar, tem outro vídeo aí no canal que explica. Mas eu vou tirar com ele no local, ó. Vou soltar a porquinha aqui. Estou desrosqueando. E vou tirar tudo aqui, ó. Certo? Tá aqui, tirei tudo. Olha aqui por que a máquina não dá regulagem, ó. Essa aqui é a roela de apoio. Olha aqui dentro desse tensor como que tá. Certo? Então essa sujeira dentro do tensor não deixa a máquina regular o ponto, ó. O que eu tenho que fazer? Tenho que desmontar ele, limpar ele inteirinho e montar. Vou fazer isso aqui agora. Desmontei. Vou limpar com bombril. Pego aqui o bombril que tem mil e um utilidades e vou limpar todas as pecinhas do tensor, olha. Vou fazer isso em todas, tá? Se ela estiver muito enferrujada, você vai precisar trocar esses pratinhos, tá? O que acontece? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Limpei essa aqui, ó. Se você limpou o seu tensor e o pratinho ficou com esse risco aqui, ó. Tá vendo esse risco aqui? Ele não vai dar regulagem no ponto. Por quê? Porque ele gastou já, ó. Passando a unha aqui, eu sinto que ele tá raspando, ó. Tá vendo que tem um risco aqui? Então essa peça não presta mais. Eu preciso trocar ela, tá? Tem ela pra vender aí no shopdasvacinas.com.br. Troca ela, é baratinho, tá? Vamos ver a outra. Também tá, ó. Então eu não vou nem limpar. Vou trocar as duas. Vou limpar o restante das pecinhas, porque as outras estão boas. Então eu vou usar o restante, tá? Ok. O Santo Bombril já fez o milhado dele. Então agora eu vou montar, ó. Primeiro essa arruela com as carocinhas pra dentro, tá? Desse jeito aqui. Aí eu venho com uma arruela. Vou colocar aqui a arruela nova, que aquela lá não presta mais. Na posição côncava. Na posição convexa, tá? Então uma contra a outra pra ficar esse vão no meio aqui, ó. Aí eu coloco a placa posicionadora da mola. Vou alinhar ela aqui, olha. Tem os rasguinhos dela, vou ter que alinhar eles, ó. Alinhei. Tá vendo que tá alinhado aqui? Agora eu vou montar lá na máquina. O que acontece? Vou segurar lá atrás a porquinha, vou pôr a ponta do parafuso e vou encaixar as arruelas. Peraí que eu saí do alinhamento aqui a arruela. Deixa eu virar ela. Aí. Encaixei as arruelas, agora eu vou rosquear o parafuso. Rosqueou. Vou até encostar. Tá vendo que tem folga aqui? Vou até encostar. Tá dedo sujo. Aí, encostou. Aí, encostou. Então, agora, a partir disso, é só regular o ponto. E como que eu regulo o ponto? Tem um outro vídeo aí no canal que eu explico como que faz a regulagem de ponto, tá? Então, agora que eu montei o tensor, olha, aqui já tá com problema resolvido. Agora a máquina vai dar regulagem, tá? Qual era o problema da máquina? Tanto o fato de ter linha como os disquinhos gastos, tá? Então, se a sua máquina tiver com esse disquinho gasto, troca eles, tá? Veja que eu limpei aqui, ó. Achei que dava para usar, mas não dá não. Ele tá com desgaste aqui, que é onde a linha passa, tá? Então, se tiver com esse risco aqui brilhante, tá vendo essa parte brilhante? É um risco dela, ó. A máquina vai ficar falhada com o ponto sempre, de vez em quando, ficando bom ou fica ruim? Fica bom ou fica ruim, porque é a hora que pega nesse risco aqui, ela para de regular, tá? Então, troca ela. Essa foi, então, a aula básica. Então, o que que acontecemos aqui, ó? Agora que a máquina já tá regulada, de acordo com outro vídeo que eu vi aí no canal, que explica como que regula o ponto aqui, como eu desmontei, desregulou a máquina. Então, coloca, regula o ponto de atenção, conforme o outro vídeo ensina aí. Depois que regulou, eu vou colocar o botão na posição 4. Eu coloco a tampa aqui, olha. Segura ele na posição 4. Tá vendo aqui, ó? Encaixo ele mais ou menos na posição 4 e vou encaixar a tampa. Deixa eu achar a posição, aí encaixou. Agora é só apertar o botão. Está pronto o tensor, certo? Então, aqui está regulado o ponto da máquina de costura. Viu como é simples para resolver um problema? Basta saber como fazer. No canal Shop das Máquinas é assim. No nosso curso, nós ensinamos tudo sobre máquina de costura. Você quer aprender tudo? Aqui em cima tem o código QR, clica nele, inscreve-se, ou quer dizer, aponta a sua câmera de celular para ele, né? Que ele vai abrir. Aí vai abrir a página do curso para você se matricular no curso e aprender tudo sobre máquina de costura. Não esquece que a regulagem do ponto é o outro vídeo que tem aí no canal, tá bom? Não esquece de dar o seu joinha. Quem não é inscrito, inscreva-se. Aqui no canto tem um íconezinho Shop das Máquinas, clica nele que é para se inscrever, tá bom? Quem já é inscrito não precisa. E eu te vejo nas próximas aulas. Essa foi mais uma aula. Você acabou de economizar aí R$80,00 com essa aula gratuita do curso Shop das Máquinas. R$80,00 com essa aula gratuita do curso Shop das Máquinas.